Assim como no primeiro turno, as votações no domingo, dia 30 de outubro, começam às 8 horas da manhã e encerram às 5 horas da tarde. As urnas que serão utilizadas já foram carregadas e lacradas e serão entregues nos colégios eleitorais na noite anterior ao pleito. Karina Gouveia, chefe da 73ª Zona Eleitoral, explica que nestas eleições a identificação é feita de forma híbrida, pela biometria ou com o documento com foto. Aquele eleitor que tem interesse em baixar o aplicativo, é importante que faça até na véspera da eleição, até dia 29, então no sábado, porque no domingo ele é tirado do sistema para novos acessos de usuários novos. Então o eleitor que for comparecer na sessão eleitoral, é importante que ele compareça com o documento de identificação com foto, muito embora ele seja identificado biometricamente, se a biometria não for acessada pelo mesário, ele vai ter que apresentar esse documento com foto. Durante a entrevista, esclarecemos algumas dúvidas comuns entre os eleitores. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo? Pode e deve, não há impedimento. A pessoa que não votou e ainda não justificou, ainda tem prazo para justificativa, porque são 60 dias após a eleição, e ela deve votar, participar, para não gerar mais essa ausência e mais essa pendência, além de exercer a sua cidadania, num momento tão importante do nosso cenário político. Votos brancos e nulos são contabilizados? É importante que o eleitor saiba que o voto branco, que é aquele que aperta a tecla em branco na urna, e o voto nulo, que é aquele que votou para um número inexistente, eles são todos considerados votos inválidos. O voto válido, então, é só para um dos dois candidatos que estão na disputa do segundo turno. E é importante que o eleitor fique atento para não cometer nenhum crime eleitoral. Assim como no primeiro turno, o uso de celular, por exemplo, na cabine de votação, continua proibido no segundo turno. Além disso, existem outras proibições no dia do pleito eleitoral. Os crimes mais comuns do dia da eleição é boca de urna, transporte de eleitores de forma irregular, panfletagens. Isso não pode, são os crimes tradicionais do período da eleição. A gente não teve nenhuma ocorrência no primeiro turno registrada. Esperamos que tudo isso corra na tranquilidade novamente. O que é permitido no dia da votação? Manifestação silenciosa e individual do eleitor. Uso de vestuário, de bóton, dístico, isso é permitido. O cartório eleitoral também faz uma recomendação sobre o horário de votação, já que no primeiro turno houve formação de filas em vários colégios eleitorais. A gente percebeu um tumulto, por conta de uma votação mais longa pelo número de candidatos, a gente tinha as eleições estaduais ainda, com os deputados, governador e senador. Agora ela vai ser uma eleição, uma votação mais rápida. Contudo, permanece a biometria, então a tentativa biométrica. Pato Branco tem mais de 80% dos eleitores biometricamente identificados, o que atrasa a habilitação do mesário para liberar o eleitor para o voto. E a gente percebeu também, em relato dos presidentes de sessões, os mesários e os envolvidos, que o período da manhã foi o período de maior movimento. Então, o cartório orienta que quem puder deixar para votar depois das 11 da manhã, das 11 às 14 horas, verificou-se nas sessões que estava mais tranquilo.